E a questão da mãe da Deolane, né? Ela também foi presa, as duas saíram juntas, aí ela volta também? A mãe da Deolane volta também, confirma. Aqui diz que é assim, a mãe dela está tendo uma boa defesa. Ela pode voltar ainda? Não, ela não pode voltar. Por quê? Eles estão conseguindo mostrar que a mãe dela não tem nada, que ela estava de laranja lá, né? Mas a Deolane volta. A mãe dela, eles estão, como se diz, conseguindo provar que ela não tinha nada a ver. Mas vai outras pessoas da família dela presa também. É, nossa. Tem mais coisa aí debaixo do tapete, viu? É, então mais coisa aí vai ser descoberta, então. Sim. E muitos que, por exemplo, eram amigos dela, que se afastaram, eles estão se afastando pensando que a polícia não está de olho neles. Não vou ficar perto dela porque está sendo investigada. Por quê? Na verdade, isso não é amizade. Isso chama ter o rabo preso de algum jeito que está com medo disso aí cair para eles. Hum, tá. Então o povo está se afastando com medo de sobrar alguma coisa, mas também vai acabar sobrando, mesmo se afastando, né? Pela história. É isso mesmo.